E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando, eu sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto G32. A dica é sobre como você adicionar ou remover widgets e atalhos de aplicativos aí na tela inicial do seu celular. Aqui no Moto G32 você pode notar que talvez você já tivesse alguns apps, alguns widgets na tela ou talvez você encontre ele assim, mais vazio. Então se você quer ter esses atalhos que ao invés de ficar na gaveta de apps que é clicando para cima, eles fiquem aqui mais fáceis de serem encontrados, você pode, então você clica para cima e escolhe o app que você quer. De repente configurações, um app que eu uso muito, então eu pego configurações, arrasto e levo lá para a tela de início. Arrastei e levei, ele fica preso e fixado na tela de início. Vou pegar outro, por exemplo, contatos, clico e seguro, arrasto e solto ele lá, onde eu quero. Vou pegar mais um, drive, arrasto e solto lá na tela de início. Então eles ficam aqui desta forma. Se eu achar que está bagunçado, eu clico aqui, arrasto ele para onde eu quero, coloco eles ali organizados, e eu posso a qualquer momento colocar eles aqui também. Se eu quero deixar eles assim e está ficando muito cheia, eu ainda posso jogar um em cima do outro, clico e seguro em cima de um, arrasto, levo em cima do outro, solto e ele cria uma pastinha, que eu ainda posso clicar em cima, dar um nome nesta pastinha e pronto, ficam estas pastinhas. E se eu quero widgets, é fácil também. Eu vou clicar e segurar na tela de início, vou em widgets, aqui em widgets, eu vou agora acessar estes widgets, que nada mais são do que serviços e funções dos aplicativos que você tem aqui instalados. Então, por exemplo, se eu vou no Chrome, eu posso colocar aqui a barra de pesquisa do Chrome. Então eu clico em seguro, arrasto lá e solto, está lá a barra de pesquisa lá na tela de início. Posso clicar para cima de novo, posso clicar na tela vazia, vir em widgets, escolher de outra função também, de conversas, de fotos, do mapas, do moto, moto widget, qualquer outra opção. Por exemplo, moto widget, vou colocar aqui uma delas, verificar se ele deixa, solto ele e pronto. Deixei aqui, mais um aqui na tela de início, bem simples e bem rápido. Para remover, é fácil também e eu já vou mostrar para vocês. Lembrando que se você não for inscrito no canal, não perca tempo e faça sua inscrição, ative também o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Com certeza, ao estar inscrito, você vai receber essa notificação e aprender um conteúdo de qualidade. Para remover, você clica em seguro em cima, clica em seguro e vai surgir vários botões na tela. Um deles é o remover que você tem lá em cima. Então você pode ir no remover. Se você clicar fora, ele não remove, ele volta, voltou para a tela sem eu ter removido. Então o que eu vou fazer, vou clicar e segurar de novo, arrastar até o remover, soltei, já removi. Vou pegar aqui de novo, peguei ele aqui, vou até lá em cima, remover. Vou pegar agora de novo, esse configurar, arrasto, levo até remover. Vou pegar mais um, arrastando até remover. Se você soltar antes, ele não remove, então você pega e segura e leva até o remover e solta. Vou fazer com pastinhas de apps também. Levei e remover, soltei, pronto, rapidamente você tira eles e vai deixando a tela mais vazia. Quando você coloca os widgets, ele fica com a tela mais cheia, digamos assim, mais poluída ali com aplicativos, pastas e widgets. Mas a qualquer momento você pode colocar ou tirar esses itens no celular. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.